Lembro-me bem daquela noite Em que cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Como o nascer de uma rosa Esquisei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como o nascer de uma rosa Esquisei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram como ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual é o homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que em todas manhãs se acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual é o homem que consegue esquecer Qual é o homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que em todas manhãs se acorda E que em todas manhãs se acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual é o homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Da mulher que lhe provoca desejos E que em todas manhãs se acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos